Olá, irmãos e irmãs, ofício das leituras do sábado da vigésima sexta semana do tempo comum do livro sobre a vida cristã de São Gregório de Niça, bispo, século quarto, Combate o Bom Combate da Fé. Se há em Cristo nova criação, passou a antiga. A nova criação é o nome dado à inabitação do Espírito Santo, no coração puro e irrepreensível, liberto de toda maldade, cobiça e ignomínia. Pois o homem que tem ódio ao pecado e se entrega com todo empenho ao serviço da virtude e que, tendo mudado de vida, recebeu em si a graça do Espírito, este homem se fez todo novo, restaurado e reconstruído. Ainda mais isto, purificai-vos do velho fermento para ser desnova massa. E esta, festejemos não com o velho fermento, mas com os ázimos da sinceridade e da verdade. Estas citações concordam com o que foi dito sobre a nova criação. Sem dúvida alguma, o tentador arma cilada para nós. A natureza humana é em si mesma fraca demais para obter vitórias sobre ele. Por isto, o apóstolo nos ordena cobrir-nos com as armaduras celestes. Vestia a couraça da justiça, tende os pés calçados com o zelo para propagar o evangelho da paz e ficai de pé, de rins singidos com a verdade. Vês quantos modos de te salvar o apóstolo te sugere. Todos se dirigem ao mesmo caminho, ao mesmo fim. Por eles, com facilidade se efetua o curso da vida que tem em mira a perfeição dos mandamentos de Deus. Em outro lugar diz o mesmo apóstolo. Pela paciência corramos a luta que nos foi designada, contemplando o autor e consumador da fé, Jesus. Por esta razão é necessário a quem desdenha completamente as grandes coisas desta vida e rejeita toda a glória mundana, que também renuncie junto com a vida até a própria alma. Renúncia da alma significa não seguir nunca a sua vontade, mas a de Deus, e tomá-la como excelente guia. Em seguida, nada possuir que não seja comum, porque assim estará mais desembaraçado para realizar, com presteza, na alegria e esperança, aquilo que o superior ordena, como servo de Cristo, liberto para o comum serviço dos irmãos. Isto quer o Senhor quando diz, Quem dentre vós quiser ser o primeiro e o maior, faça-se o último e o servo de todos. Na realidade, este serviço aos homens deve ser gratuito e um tal servo irá sujeitar-se a todos e servir os irmãos como um devedor insolvente. Quanto àqueles que ocupam cargos de direção, devem eles assumir maiores trabalhos que os outros, portar-se com mais humildade que os subordinados e demonstrar a imagem e o exemplo do servo. Considerem um depósito de Deus aqueles que foram confiados à sua fidelidade. Assim, pois, cabe aos que governam cuidar dos irmãos a semelhança de bons educadores em relação às crianças que lhes forem entregues pelos pais. Se foreste o sentir dos subordinados ou dos superiores, os primeiros obedecerão com alegria às ordens e determinações e os outros, por sua vez, terão prazer em guiar os irmãos à perfeição. Se tiver desatenções uns para as com os outros, levareis na terra a vida dos anjos. Oremos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramais sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.